Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, não planejei o meu dia ontem, estava tão cansada que eu fui dormir Hoje eu olho para cada canto da casa e vejo que eu preciso fazer alguma coisinha para poder deixar tudo em ordem E não sei nem por onde começar Aí o que eu decidi? Vou começar aqui pela lavanderia, porque enquanto a máquina vai funcionando eu pego em um cantinho, pego em outro Estou com muita coisa para fazer, mas vou fazer aos pouquinhos Porque eu acho que eu não vou dar conta de fazer tudo hoje não A minha sorte é que essa semana a Duda não tem aula, né? Por conta do dia dos professores que é hoje Inclusive, parabéns aos professores que me assistem Eu sei que tem muita professorinha aqui que me assiste Então parabéns, sinta-se fortemente abraçada Igual eu estava falando com vocês, a Duda não tem aula essa semana Mas ela tem que estudar, porque ela não passou ainda num monte de matéria Esse ano, gente, foi muito difícil aqui em casa Porque eu deixei a Maria Eduarda ficar por conta, assim, sabe? Das responsabilidades dela E quando ela viu que as coisas estavam complicando e tudo mais Ela que tinha que se virar Eu estava ali para poder dar um suporte só mesmo quando não tinha jeito Então esse ano foi muito difícil para ela ter que aprender tudo sozinha Nos outros anos eu sentava com ela, estudava com ela Só que esse ano eu percebi que ela precisava se virar sozinha, sabe? Então foi muito difícil para ela, né? Na verdade está sendo Mas creio eu que ela vai conseguir Porque já está grandinha, né? Já está na hora já de aprender a se virar um pouco mais Separei aqui a roupa, joguei uma água aqui na minha planta Gente, eu deixei a minha planta ali do lado de fora, né? Para ela poder pegar um solzinho e tudo mais Ela encheu de formiga Agora eu não sei se essa formiga é bom para ela ou é ruim Vou voltar ela aqui para o lugar dela Ela estava cheia de formiga ali fora Joguei uma água também aqui na suculenta Pronto, todo mundo bebeu água Fui aqui na frente de casa comprar esse vaso aqui Chama Vaso Nutricoco É para poder colocar, né? A minha Samabaya Paguei R$26,00, gente É esse o preço mesmo Eu estou por fora de preço dessas coisinhas assim de planta E temos aqui também uma terra que é própria para ela Segundo o meu vizinho aqui que vende Aqui na frente Então eu vou... A chama Pó de Chaxim Então eu vou trocar ela aqui agora no vaso Vou dar uma limpezinha nela Porque ela está com muitos galinhos assim Que é novo Mas tem alguns que está ressecado Está vendo? Então eu vou dar uma limpezinha aqui E vou jogar também uma vitamina nela Que eu tenho aqui Que já já eu mostro para vocês Coloquei aqui a terra nela Eu creio que ela só estava precisando mesmo de mais espaço E que eu cuido dela, gente, com mais carinho Tipo adicionando mais terra Porque olha aqui Folhinhas novas nascem, está vendo? Então assim, ela quer viver Ela quer ficar aqui bonitinha Eu só preciso cuidar dela com mais carinho Então coloquei ela aqui Joguei uma água Eu não adicionei a vitamina nela Porque eu preciso saber como que ela vai reagir, né? Comigo mexendo dessa forma aqui Então lá para a semana que vem Eu adiciono uma vitamina nela aqui E olha como é que ela está verdinha Bem verdinha Deixa eu abrir minha geladeira Para ver o que eu tenho aqui para o almoço Que eu vou começar a fazer Aqui eu tenho aquele lobo suíno recheado Lembra que eu mostrei para vocês? Gente, ficou uma delícia E o que eu tenho aqui dá para a gente Vou ver se eu corto essa carne aqui em cubinhos Jogo uma cebola E a gente almoça ela Tem aqui que dá para nós três Tenho aqui feijão cozido Que eu deveria ter tirado ele de ontem para hoje Gente, ontem eu estava tão cansada Porque a praia ao mesmo tempo Que ela renova nossas energias Ela cansa também Eu cheguei muito cansada da praia Então tenho aqui feijão Acho que eu vou ter que fazer arroz Tenho aqui também uma verdura orgânica Que a minha sogra trouxe agora pela manhã Ela é bem pequenininha Olha o alface Tá vendo? Só dá para uma pessoa comer E tem um cheirinho maravilhoso Vou fazer esse alface aqui Então vou picar essa couve aqui E tem um pouquinho de verdura aqui também Que eu deixei higienizada, né? Olha, um pouquinho de arroz Só que esse arroz Eu vou ter que complementar aqui Porque não dá para todo mundo não Deixa eu ver se eu tenho brócolis Tenho brócolis E tem mais verdura aqui Resumindo Vou fazer aquele dez de sobra Com o que tem na geladeira E vou me planejar para amanhã Fazer algo aqui na cozinha Tenho aqui também alguns morangos Que eu tenho que fazer ele Para poder não perder Então eu posso colocar ele na salada Tenho aqui também um pedacinho de cenoura Tenho o agrião, rúcula A máquina terminou de funcionar Vou lá colocar a roupa no varal Marido está ali tentando fazer o suco Que nós tomamos lá no maninho de churrasco Que é de limão com maracujá Muito bom aquele suco, né amor? Demais Nossa Tentar nada Ele está tirando a onda, gente Porque ele é muito esperto para isso Ele acrescentou ali uma, meio maracujá Agora vai espremer o limão Misturar com água É mais ou menos isso, né? Lá O maracujá não é triturado, não Se ele conseguir fazer Eu sei que vai Porque ele é muito esperto Para essa questão de suco Drink e tudo mais Eu volto para ensinar para vocês Como que faz, tá? Aqui eu piquei o alface O morango Tem um pouquinho de agrião Rúcula Tinha um pedacinho de cenoura Uma beterraba ali Olha, gente Que salada bonitinha Com sobra da geladeira Mas ela não dá para nós três, não Então aqui eu fiz a couve, né? Que a minha sogra trouxe Já piquei Só vou refogar O feijão está aqui no micro-ondas Que eu vou esquentar Arroz Prontinho Tinha uma sobra dele Gente, sabe quanto que tinha de sobra lá? Duas colheres de sopa Aí eu peguei e misturei ela aqui Já tinha mostrado para vocês também Como que faz E a carne que eu ia fazer ela em cubinho Eu cortei aqui três fatias E vou jogar um pouquinho de azeite aqui Dar uma douradinha de um lado E do outro E está pronto aí o nosso almoço Gente, caiu um prédio ali Que é algo horrível que aconteceu Meu Deus do céu E foi agora pela manhã O Victor já está ali usando a... O negocinho de mexer Ah, mas ó A aparência está igual a um Um pouco mais maracujá Eu acho que tem muito maracujá Você adoçou? Adoçou Botou muito açúcar? Eu estou conseguindo sentir o gosto do açúcar Eu estou conseguindo... O limão, eu acho que você tem que diminuir um pouquinho do maracujá Fazer sem limão e botar um pouquinho mais de limão Eu não estou conseguindo sentir o gosto do limão Eu consegui sentir o gosto do açúcar Mas não consegui sentir o gosto do limão Olha O tá com o gosto do açúcar Eu não vi o tanto que você botou Mas eu acho que você botou muito Colocou uma colher Colocou uma... Nossa, nesse copão aí Tem muito açúcar, amor Lá você não consegue sentir o gosto do açúcar O limão ele chega a pegar aqui, ó Isso está limado O meu você faz sem açúcar Ih, o bico faz muito... Não ficou igual a colar? Não, não ficou não Mas não ficou ruim Mas eu acho que você pode fazer sem açúcar E botar um pouquinho mais de limão E essa quantidade mesmo de maracujá Vou fazer o suco Hum, que delícia! Meu prato virou uma confusão Mas tem arroz aqui embaixo Uns moranguinhos Cenoura ralada Beterraba O lombo, né? Recheado Que agora o recheio dele, gente Já até acabou Aqui tem couve refogada e feijão E o suquinho, né? Que o Vitor fez Mas ele ainda não conseguiu fazer igualzinho o da loja Mas tá bom, tá gostoso Música 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 Deixei a máquina funcionando ali Ainda falta 29 minutos Pra roupa poder ficar pronta, né? Pra ir pro varal E aqui só ficou faltando eu tirar a poeira Ali daqueles itens que tá em cima do balcão Deixei a luz aqui pra poder secar Faltou tirar o pó aqui de cima também Quando vocês veem aqui nos vídeos Esse ron escrito aqui em cima Parece que tá muito confuso, né? Parece até que ele não se destaca Mas pra quem tá aqui perto Vê que ele se destaca Vê que ele ficou legal aqui Todas as vezes que eu mostro Alguém fala Gi, ele não destacou aí Realmente no vídeo Quando o Vitor vai editar Eu já olhei Parece mesmo que não se destaca Mas quando a gente tá aqui pertinho Ficou bonito Eu gostei desse lugar Onde eu coloquei essa mobile Porque deu até um destaque aqui também Tudo marronzinho Ficou melhor do que aquele plástico Minha sogra disse Que não é tão legal colocar Mas eu deixei Porque eu acho que pior que o plástico Gente, não deve ser E aqui pra dentro também Tá tudo limpinho Que Vitor e Maria Eduarda arrumou Eles só não desocuparam A panela de arroz A hora que eu chegar eu desocupo E o solzinho Tá entrando aqui na minha sala Olha que delícia Aqui o sol bate assim O restante da tarde Agora eu vou ali na Joana Pra poder fazer as minhas unhas Não tá precisando fazer Tá vendo? Só pessoal Que a Joana só pode me atender De 15 em 15 dias E daqui a 10 dias O meu pé já tá pedindo socorro Por isso que agora eu já nem espero Mais 20 dias Na hora que dá 15 dias Que eu já fiz Eu já corro lá Pra poder fazer isso de novo 6h22 Acabei de chegar ali da Joana Fiz as minhas unhas E vou mostrar pra vocês aqui agora Eu achei que não precisava fazer Mas precisava sim Saiu muita cutícula daqui Vocês sempre me perguntam, né? Qual é a sequência de esmalte Que a Joana passa na minha unha Primeiro ela passou esse lua Vou deixar a foto aqui do lado Depois ela passou esse branco Só na pontinha Pra poder ficar Tipo uma francesinha, sabe? Que a gente chama de francesinha Não sei se aí na região de vocês É assim também E depois ela passou o resto, né? A sequência de esmalte Que vocês estão vendo aí Eu passei aqui na padaria do mercado Pra poder comprar alguns pãezinhos Que eu vou chamar minha sogra Pra vir tomar café Então aqui tem esse pãozinho Tem pãozinho de queijo também Comprei bem pouquinho Porque lá já tava assim Uma sobrinha A maioria tava tudo quebrado Geralmente eu gosto de fazer em casa Mas já tem um tempinho que eu não faço Comprei aqui também um bolo Gente, tudo isso eu faria em casa, né? Mas hoje eu tive que ter um tempinho Pra poder fazer minha unha do pé Comprei esse pãozinho aqui Que eu coloquei ele até na cesta Que eu montei pra minha mãe Lembra? É um pãozinho de leite ninho E comprei também esse biscoitinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até porque ela tem ali uma gradezinha que não deixa, né, um filtro que não deixa entrar vestígio de comida. Então é por isso que, tipo assim, eu tiro só o excesso. Vim pedir você pra poder avaliar o vídeo, que agora eu vou encerrar por aqui, porque eu não vou fazer mais nada. E é isso, pessoal. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.